Ô Zeca, vou te chamar de novo Olha aí Me cansei de ficar mudo Sem tentar, sem falar Mas não posso deixar tudo Como está? Como vai você? Tô vivendo com você Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil me esquecer Impossível não lembrar Você E você como está? Tô vivendo com você Eu também tô por aí Já não sei mais o que estou Juntas de noite Sem dormir Tá limpia de amor E me contando Sorrindo Vem com os meus braços Vem com os meus braços Meu amor Me acalando E o meu doce frango Vem longe de vocês Não deixe nada pra depois É a saudade que eu fiz Ainda é tempo Pra viver Feliz Vem com os meus braços Vem com os meus braços Meu amor 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 Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Ainda é tempo Pra viver Feliz Meu amor Meu amor Me cansei de ficar mudo Sem tentar Sem fazer Mas não posso deixar tudo Quando está Vou roubar você Tô vivendo por viver Tô pensando em chorar Não sei mais o que fazer Você sente muito dó Tá difícil isso que seja Impossível não lembrar Eu sei que você como está Com o fim do nosso amor Eu não me tô por aí Já não sei pra onde vou Eu tô estou que sem dormir Alivia minha dor Vem com os meus braços Vem com os meus braços Vem com os meus braços Meu amor Meu acalado Vou levar esse canto Pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz É a saudade que me diz É a vida de amor Pra viver É a saudade que me diz Me cansei de ficar mudo Me cansei de ficar mudo Que tem que ser Valeu rapaziada